Oi, galera, concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto. Obrigado por você estar aqui hoje, mais um vídeo, mais um conteúdo. Espero que esse vídeo possa te ajudar enormemente, tá bom? Galerinha, para quem não me conhece, meu nome é Diego Tomazetto, analista administrativo de Autarquia Federal, aprovado em primeiro lugar no concurso que eu fiz. Tem outras duas aprovações também em primeiros lugares. Cinco dígitos de remuneração, feliz. Hoje eu sou analista, hoje eu estou analista administrativo, qualquer nível superior, tá? Então, assim, estou bem satisfeito com as conquistas que eu consegui ao longo do tempo que eu estudei para concurso e espero também ver você no topo, tá bom? Galera, o que acontece? Você já deve ter ouvido por milhares e milhares de vozes que o concurso do INSS finalmente teve o seu edital publicado, tá bom? Então, você também percebeu que até agora eu não tinha colocado nada em relação ao concurso, tá? Isso se deve, eu acho que vale até a pena a gente fazer esse parênteses. Eu trabalho durante o dia, né, galera? Então, assim, se o edital sai às sete horas da manhã, não tem como fazer um vídeo de qualidade para te apresentar, não dá. A gente tem que pensar, analisar direitinho para eu poder trazer o meu melhor aqui, tá bom? Isso é um fato, tá bom? E aí, o que aconteceu? Só para vocês entenderem. Foi passando o dia e eu fui vendo, assim, uma galera falando desse concurso. Muita gente, até pessoas que não têm nada a ver com o INSS, que nem ministram matérias que vão cair no INSS e falaram do concurso. Então, assim, foi uma avalanche de informação, tá? E aí, galera, o que acontece? Eu tenho uma responsabilidade muito grande, tá? Porque eu estou falando em um canal que hoje, felizmente, chegou aos 4.500 inscritos. Então, eu não posso falar qualquer coisa, né? As pessoas que estão no meu canal, elas esperam um retorno bom do trabalho que a gente vai fazer, de análise, enfim. Então, o que eu pensei, galera? Eu pensei assim, eu vou trazer o edital um pouquinho. Lógico que vou, vou dar algumas informações, tal, tal, tal. Você já deve até saber da maioria delas. Só que eu vou trazer algo diferente, que vai ser a parte final aqui do nosso vídeo, que eu vou te mostrar quais são os 15 passos que você precisa cumprir se você pretende ser nomeado nesse concurso. O que vocês acham? Bacana? Faz sentido? Eu estou tentando dizer uma coisa diferente, galera, porque não é só estudar. Tem alguns pontos que a gente precisa conversar aqui. Então, eu vou fazer um aparato geral, super rápido, vocês vão ver que eu não vou demorar, tá? E depois a gente vai para esse final. E ainda tem plano de estudos aqui para vocês, tá bom? Eu vou disponibilizar o material. Esse material vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá certo? E além disso, vocês vão ter direito a baixar também uma planilha em Excel, tá bom? É uma planilha em formato editável. E aí, nessa planilha, você vai poder ter acesso aqui àquilo que eu acho conveniente para você estudar agora até o dia da prova. Beleza, galera? Faz sentido? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações e novos conteúdos inteiramente grátis, tá bom? E se você puder, compartilha esse vídeo com amigos, com colegas que irão fazer o concurso do INSS, tá bom? Então vamos lá, galera. Vamos ao que interessa. Estratégias para aprovação no concurso do INSS. Os 15 passos que você precisa ter se você quer uma vaga nessa instituição, nesse órgão público, tá bom? Então vamos lá, galera. Só para a gente contextualizar aqui, mil vagas para o cargo de técnico de seguro social, mais 2.500 de cadastro de reserva. Botei já minha observação. Probabilidade altíssima de o cadastro de reserva ser esgotado. Eu tenho praticamente certeza que 3.500 pessoas serão nomeadas no INSS. Não dá para cravar porque depende de orçamento, uma série de questões aí. Mas assim, se a gente pensar na questão da demanda, com certeza, inclusive 3.500 é pouco, tá? Teria que ser pelo menos 5.000 pessoas, tá? Só para começar, né? Porque você sabe que as pessoas vão saindo, passam em outros concursos, aposentadoria, enfim, falecimento, uma série de vacâncias que acabam ocorrendo, tá bom? Beleza. Galerinha, as inscrições já estão abertas, tá lá no site do Sebrasp. Cara, faça essa inscrição agora. Paga esse boleto agora. Pega o teu celular, abre a conta do teu banco e paga esse negócio. Não deixe para cima da hora. É para fazer agora, tá? É a minha sugestão. Você não vai fazer o concurso? Para pagar agora e pagar o próximo mês não tem diferença, sinceramente. Tá bom? Tranquilo? Galerinha, prova. É dia 27 de novembro. São 72 dias de muito, muito, muito esforço, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo aqui do vídeo, tá bom? Remuneração, né? Muito interessante. É um cargo de nível médio. É bom deixar isso bem claro. Você vai falar assim, ah, 5.900 e tal. Muito complicado isso aqui. Campeão, nível médio. Qual é o concurso de nível médio hoje que paga 6 mil? Um outro, tudo bem, mas não é a realidade. Vamos lá, convenhamos, tá bom? Galerinha, as provas serão dia 27 à tarde, 3 horas e meia de prova, tá bom? Sendo que dessa prova, galera, você terá 50 questões de conhecimentos básicos, como você está vendo aí na tela. Português, ética, direito constitucional, direito administrativo, noções de informática e raciocínio lógico. E 70 questões de conhecimentos específicos, né? Padrão certo e errado. E é aquele negócio, né? Marca uma errada, você anula uma certa que você colocou, marcou corretamente no cartão de resposta. Então é uma prova tensa, digamos assim. Tranquilo, galera? Beleza? Vamos seguir? Agora, o que eu vou falar para vocês? Eu vou mostrar quais são as vagas que estão lá no edital, tá legal? Por gerência, tá bom? Então eu vou abrir aqui slide por slide, vou aumentar um pouquinho e aí você vai ter acesso aqui às vagas, tá bom? Primeira coluna, ampla convergência. Segunda coluna, pessoas portadoras de deficiência. E terceira, pessoas negras, tá bom? Então, galera, Rio Branco no Acre, 1013. Eu vou falar direto o número total de vagas. Vocês vão acompanhando aí só para a gente ter uma noção, tá bom? Rio Branco no Acre, 14 vagas. Maceió, Alagoas, 13. Manaus, um número bem interessante, são 28 vagas imediatas, tá bom? Tudo imediato aqui, tá bom, galera? Macapá são 12 vagas, Macapá no Amapá. Agora a gente vai para a Bahia, tá bom? Em Barreiras, são 5 vagas no total, tá? Deixa eu me jogar aqui para cima, aí vai ficando mais fácil, tá bom? Galera, Feira de Santana, mais 5 vagas. Itabuna também na Bahia, 10 vagas. Você vê que Bahia tem uma divisão grande, é um estado grande, né? Então você tem uma série de gerências. Juazeiro, cidade linda, tive a oportunidade de conhecer, 6 vagas, tá bom? A nossa capital, Salvador 10. É interessante você verificar que Itabuna e Salvador têm o mesmo número de vagas. Então, galera que está na capital, Bahia tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque vai ter muita gente para pouca vaga, tá? Isso é uma coisa que você tem que analisar. Você vê, por exemplo, Santo Antônio de Jesus, são 9 vagas, tá bom? Vitória da Conquista, mais 4 vagas, tá bom? Bahia, a gente finaliza aqui. Agora a gente vai para Ceará, tá bom? Olha que interessante, galera. Fortaleza, 8 vagas. Juazeiro, que é no interior, são 9 vagas. E Sobral, são 8 vagas. Essas questões você precisa analisar, tá bom? Mas assim, galera, já vou deixar uma coisa muito clara. Isso vai ser, inclusive, um dos pontos que a gente vai analisar ao final do vídeo. Galera, pelo amor de Deus, não fique perdendo tempo tentando analisar um monte de número. Meu amigo, vai lá, marca onde você quer. Lógico, você tem que fazer essa análise, porque você vê, Fortaleza quer captar 8 vagas e duas de interior, uma tem mais e outra tem a mesma coisa? Então, sim, é bom você analisar. Mas não perca tempo com isso, não fica martirizando, analisando uma série de números. Isso não cai na sua prova. Vai lá, escolha, vá ser feliz. Beleza? Tranquilo? Então, Sobral, mais 8 vagas. Aqui no DF, são 13 vagas no total. Espírito Santo, a gerência de Vitória, são 11 vagas. Olha como é que é interessante. Aqui do lado, a cerca de 150 km daqui, você tem a cidade de Anápolis. É o mesmo número de vagas de Brasília. Então, enfim, isso é uma coisa a ser analisada. E Anápolis tem mais vagas que Goiânia. Goiânia são 10 vagas. É interessante que a capital não tem tanta vaga, tá, galera? Então, é uma coisa que você precisa analisar. Vamos para o Maranhão. Imperatriz, 9 vagas. São Luís, 15 vagas. Então, é um número legal para a capital maranhense. Tá bom, galera? Eu vou abrir agora o próximo slide para você verificar as próximas vagas. Vamos lá. Galerinha, falando de Minas Gerais agora. Oh, Minas Gerais. Mais um concurso em Minas Gerais. Que coisa impressionante, né? Então, vamos lá, galera. Barra Bacena são 8 vagas. Belo Horizonte, 11. Olha como é que é interessante. Aí, Contagem, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, tem 11 também, tá? Então, assim, é uma questão que você pode analisar. Pode, de repente, fazer sentido você fazer para a gerência de Contagem, tá bom? Diamantina, 10 vagas. Divinópolis, 9. Governador Valandares e Juiz de Fora, mais 9 vagas. Montes Claros, 5 vagas, tá? Ouro Preto, 10 vagas. Número bom em Ouro Preto, hein? Interessante essas vagas em Ouro Preto, hein? Posso de Caldas, mais 7 vagas. Teoflutone, 7. Uberaba, 9. Uberlândia, olha que interessante. Uberlândia está no mesmo nível de BH. 11 vagas, tá legal? E Varginha, 8 vagas. Fechamos. Minas Gerais, partimos para o Mato Grosso do Sul, galera. Olha que interessante. Campo Grande, Capital, 11. Dourados, Interior, 11. Viu? Mas, assim, aqui, na verdade, é o seguinte. Dourados é relativamente longe de Campo Grande, né? Então, também não sei se compensaria você fazer a prova em Dourados. Apesar que tem gente que, não, de boa, tranquilo, né? A tendência aqui, claramente, é você ter mais concorrência para Campo Grande. Isso é fato. Fato, fato, tá bom? Galerinha, Mato Grosso, nós temos Cuiabá com 11. Sinop, 8 vagas. Olha no Pará, galera. Belém, 33 vagas. Que coisa linda, hein? Parazão, bombando. Marabá, mais 14. Número bom de vagas. Santarém, 14. E aí, vamos para o estado da Paraíba, tá bom? Campo Grande, 6 vagas. João Pessoa, 7 vagas. E fechamos esse slide, né? Com Caruaru, já em Pernambuco, com 12 vagas. Número bom também, Caruaru, hein? Muito bom esse número, viu? Vamos para o próximo aqui, galera. Vamos lá. Abriu um pouquinho aqui. De levinho. E sigamos aqui, tá? Então, como eu falei, Caruaru, acabou de ver duplicado, 12 vagas. Garanhuns, 5 Petrolina, 5 Recife. Você vê, tem mais vaga Caruaru do que Recife, tá? Recife, 9 vagas, tá bom? Piauí, galera, somente uma gerência. Teresina, 9 vagas, tá bom? Vamos para o Paraná, galera. Cascavel, 8. Curitiba, 7. Olha, Cascavel tem mais vaga que Curitiba. Enfim. Londrina, 6. Maringá, 4. Beleza? Aí, nós viemos com Ponta Grossa, 7. E nós agora vamos para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, galera, é o estado que tem mais vagas. São um total de 191 vagas, tá bom? Olha o número em Campos do Guetatacazes, 25. Duque de Caxias, 40. Nikit, 28. Petrópolis, 28. Você vê, tem mais vaga em Caxias do que no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro são 36 vagas no total. É um número até bom para o Rio, tá? Se a gente comparar com outras localidades, está muito bom. E Volta Redonda, mas um número bem considerável, são 34 vagas, tá bom? Galerinha, Rio Grande do Norte, Mossoró, 4 vagas. Natal, 12 vagas, tá bom? Rondônia, vamos a Porto Velho. Número bom também, Porto Velho, 23 vagas. Aí, a gente vai para Roraima, Boa Vista, com 18. E chegamos no Rio Grande do Sul, Canoas, 8 vagas. Caxias do Sul, 2. Novo Hamburgo, 8. Passo Fundo, 5 vagas. A gente finaliza aqui esse slide. E sigamos para o próximo. Tem bastante coisa aqui para a gente ver, galera. Vamos lá. Pelota, 5 vagas. Porto Alegre, pouca vaga, hein? Pouca vaga em Porto Alegre, 6 vagas, tá bom? Você vê, Santa Maria, interior, tem mais vaga que Porto Alegre, tá? Uruguaiana, 4. Blumenau, 5. Aí, Santa Catarina, né? Blumenau, 5. Chapecó, 5. Criciúma, 6. Florianópolis, 7. Também não é um número alto. Você está percebendo que capital, assim, não sei se vale a pena. A única aqui que eu achei ainda mais razoável é o Rio de Janeiro, viu? Capital, em geral, é uma coisa que você precisa pensar. Uma volta a dizer. Pensa rápido e assuma e faça o seu dever de casa. Joinville, 6 vagas. Aracaju, 6 vagas. Quantidade pequena, né? E vamos agora para São Paulo, tá bom? O ABCD, tá? Que é a região metropolitana de São Paulo, 4 vagas. Arassatuba, 6. Araraquara, 10 vagas. Aí vamos para Bauru, 6. Campinas, 6. Poderia ter mais em Campinas. Guarulhos, 7. Também não muito. Jundiaí, número legal. 10 vagas, né? Cidade boa, Jundiaí, tranquilinha. Perto de São Paulo. Pode ser uma escapatória para quem quer sair da capital, hein? Marília, 8. Osasco, 7. Piracicaba, 7. Presidente Prudente, 7. Ribeirão Preto, 8. E Santos, uma quantidade também interessante de vagas. Total de 10 vagas, tranquilo? Sigamos, galera? Sigamos, tem muita vaga aqui. E aí, para a gente finalizar, esse é o nosso último slide, tá bom? Aí a gente tem São João da Boa Vista com 7 vagas. São José do Rio Preto, 9. São Paulo, somente 8 vagas. Eu acho altamente desaconselhável concorrer para São Paulo, sinceramente. Enfim, mas é uma decisão sua. Sorocaba, 9. Vale do Paraíba, que é uma hora de São Paulo, 9. E Tocantins, 9 vagas também, totalizando as mil vagas que foram prometidas. Tranquilo, galera? Beleza? O que eu vou passar para vocês agora, tá bom? Logicamente, como você já sabe aqui no canal, a gente passa um plano de estudos, tá bom? Então, esse plano de estudos aí está bem pesado, vou ser bem sincero para vocês, tá? E assim, aqui valem algumas considerações, tá? Eu vou aumentar ele aqui e vamos trabalhar, tá bom? Galera, vamos lá. Horário 1, meia hora, tá? Você pode usar isso na primeira hora da manhã, se você está trabalhando o seu horário de almoço, tá bom? E aí, galera, o que eu coloquei? Eu coloquei um procedimento bem pesado. Você vai ter que estudar de 18h às meia-noite. Vai ser 6h de estudo, não tem jeito. Você pode ir fazendo sempre 50h a 10h, tá? Então, na verdade, são 50 minutos em horas líquidas, tá bom? Então, você precisa fazer isso, tá bom? Então, eu vou falar com vocês lá no final, mas assim, cara, se você está afim de fazer NSS, se você está afim de descansar, você está no lugar errado, tá? Estou sendo bem sincero para vocês aqui. A ideia é trazer as verdades sobre esse concurso. Eu não estou aqui para ficar, enfim, puxando o saco de ninguém, não, tá? A gente cobra de quem a gente gosta. Então, eu estou cobrando de você que está assistindo esse vídeo, beleza? Então, galera, o que a gente tem aqui, tá? Vamos lá, só para vocês diferenciarem. O que é o amarelo, tá? O primeiro é a revisão, tá? Sempre revisando o dia anterior. Simples assim, todo dia você vai fazer isso. O que é o amarelo? São os conhecimentos básicos. E o que é o cinza? São os conhecimentos específicos, tá bom? Então, você vai vendo ali o horário 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E o horário 8 e 9 é uma hora a mais que você vai fazer no sábado e no domingo, tá bom? Então, no total, você teria que estudar 6 horas durante a semana e 8 horas aos finais de semana, tá bom? Galera, são 72 dias até a prova. Não dá para você perder mais tempo, tá bom? Tem que pegar pesado, tá bom? Então, galera, primeiro eu só vou falar dos conhecimentos básicos, tá bom? Então, eu coloquei língua portuguesa, ética, direito constitucional, informática, raciocínio lógico e direito administrativo, tá bom? Você vai perceber que a gente vai fazer 3 ciclos, tá? Então, segundo e terço ciclo, tá? Na quarta e na quinta, você repete e sexta e sábado, tá? Eu estou passando rápido aqui para vocês verem. É a mesma coisa, tá, galera? Então, você vai repetindo esses ciclos. Tudo tranquilo até aqui? Beleza, tá? Os conhecimentos em cinza, vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Lá no edital, são 23 tópicos para a parte de conhecimentos específicos. Você vai ver que todos os 23 estão nesse plano de estudo. Todos. Qual é a grande vantagem desse plano de estudo? E você vai ver um pouquinho, toda semana. Isso que é legal. Então, por exemplo, segunda-feira que você tem Seguridade Social, na outra segunda você vê de novo. Se você fizer essa rotação das matérias, vai ficar um negócio interessante. Então, você vai verificar, eu não vou falar todos aqui, mas você vai verificar que os 23 temas estão aqui, tá? Eu coloquei no final ali um direito administrativo pelo seguinte, porque estava dando 24 espaços. De todas as matérias de conhecimento básico, se eu vou dar uma olhadinha, a que está maior e que, logicamente, tem toda aquela sistemática de uma lei nova, na verdade, duas, né? Que é a Improbidade e a de licitações e contratos. Então, faz sentido você estudar um horário a mais de direito administrativo. Então, eu coloquei desse jeito aí, essa é a inteligência do negócio, tá bom? Então, você vai ver que todos os dias tem os conhecimentos específicos. No sábado, eu estou colocando duas horas para fazer uma revisão semanal, ou seja, tudo que você estudou, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você revisa aos sábados, tá bom? E no domingo, eu coloco ao final duas horas de revisão por questão. É legal para você treinar, enfim, tentar entender se você conseguiu pegar aquele conteúdo, enfim. Então, coloquei isso aí para vocês. Lembrando que essa prova não tem discursiva, tá bom? Então, você vai ver que não tem nada discursivo, nem precisa mexer com isso. O foco agora é o conhecimento que você precisa ter em mente. Tá bom, galera? Então, é um plano de estudos bem arrojado. Eu normalmente não faço esse tipo de plano de estudos. Mas, campeão, você está fazendo um concurso que vai ser, sem dúvida, o mais concorrido em 2022. Então, a galera vai vir pesada. Então, se você não vier com todas as armas, é melhor você não fazer esse concurso. Tranquilo, galera? Beleza? Então, vamos fechar aqui o nosso plano de estudos. Ele vai estar disponível para você baixar, tá beleza? E agora, eu vou falar alguns pontos interessantes. Galera, esse é o clímax do nosso vídeo. Verdades sobre o INSS, tá bom? Primeira pergunta que eu deixo na tela, tá bom? Para quem serve esse concurso, né? Quem pode fazer esse concurso, quem tem um perfil de passar um concurso do INSS, tá bom? Galera, esse concurso, ele está sendo falado aqui no canal, ó, há muito tempo, tá? Eu devo ter falado do INSS aqui pelo menos umas 10 vezes, tá bom? Então, assim, espera-se do candidato que ele já esteja estudando desde lá de trás, com aqueles boatos, enfim. Dá para você estudar tranquilamente uns 6 meses. Como esse edital, ele é muito similar ao edital passado, se o cara fechou o edital do passado, ele está bem para caramba aqui. Ele já está com a faca e o queijo na mão. Ele vai pegar 72 dias, afiar um machado, rever alguns conteúdos, pegar alguma matéria nova, alguma atualização, tá certo? Então, ele está com a faca e o queijo na mão. Então, você que está começando agora ou que está começando há pouco tempo, galera, vou ser muito sincero aqui com vocês. Eu sou muito honesto, eu não estou aqui para ficar puxando o saco de ninguém, não vendo o cursinho, tá? Não vendo, tá? Aliás, falando em venda, a única coisa que a gente vende aqui ainda para o pessoal é a mentoria, tá bom? A mentoria totalmente individualizada, tem para o INSS. Já tem pessoas que fazem mentoria comigo, que vão fazer o concurso do INSS. Então, se te interessar, você manda uma mensagem aqui no meu Instagram, que eu tiro todas as suas dúvidas e, quem sabe, eu possa te ajudar. E é tudo individualizado, galera. É comigo, não tem nenhum terceiro, uma horinha de mentoria, a gente conversa sobre tudo, está sendo muito legal. Eu hoje fiz duas, muito bom o retorno das pessoas, né? Então, espero que eu possa te ajudar, tá bom? Então, galera, você que está começando agora a estudar, estou sendo muito sincero. Cara, vai por mim, esquece esse concurso, tá? Esquece, não é para você, é um concurso muito difícil, é um concurso que está sendo esperado há muito tempo. As pessoas já estão estudando pesado e nem adianta vir com essa matriz, ah, porque eu vou fazer para o interior, entendeu? Cara, não adianta, lá no interior tem uma galera boa também, tá legal? Pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio de preconceito, ah, o interior é mais fácil. Meu amigo, é tão difícil quanto a capital, tá legal? Pode ser um pouquinho menos difícil, porque você está percebendo que tem muita vaga no interior. Pô, tudo bem, mas assim, cara, tem muita gente boa no Brasil inteiro, tá? Então, assim, estou sendo muito sincero com vocês. Desliga esse vídeo, vai ver outro, tem muita oportunidade boa. O NSS não serve para você, tá bom? Outro ponto importante que vale a pena a gente conversar aqui. Não adianta você achar que, ah, todo mundo fala do NSS, eu também vou fazer esse concurso. Pelo amor de Deus, não tem essa mentalidade. O NSS tem toda uma sistemática para você trabalhar, é um trabalho complexo, é um trabalho que demanda muita saúde mental. Você vai lidar com o processo de aposentadoria, com vidas de pessoas, né? Você pode, inclusive, falar para a pessoa que, tipo, cara, você pode voltar a trabalhar. Isso é o que é mais comum, entendeu? Sendo que a pessoa não tem condição de trabalhar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. É um preparo mental que não é fácil, galera. É desgastante trabalhar no NSS. Eu não estou aqui dizendo para você não fazer, não. Eu só estou dizendo qual é a realidade. Tá? Você vai fazer um concurso, beleza. Passou, você foi nomeado, tá lindo. É uma negação boa, você vai trabalhar na cidade que você escolheu, beleza. Só que você tem que entender o que vai acontecer lá dentro, tá? Quais serão as minhas atividades? Então, você tem que entender isso. Você tem que ter perfil para isso. Não é só passar na prova. Tá, vou passar na prova, vou fazer o quê? Já pensou que você chega lá e não é o que você quer? Aí você vai desistir, vou fazer outro concurso? Complicado. Você tem que pensar que isso você vai ficar lá por algum tempo, né? Ah, vou fazer outro concurso. Beleza, mas você vai ficar lá algum tempo. Isso é fato. E tem pessoas, tem seres humanos, tem cidadãos que merecem ser bem atendidos. E você tem que ter isso em mente. Serviço público não é fácil, não. O pessoal acha que é fácil, chega lá e não faz nada. Hum, 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 não é assim que funciona não, viu? Pelo menos, no meu trabalho, a gente tem muita responsabilidade, tá bom? Sou servidor público, Conselho Federal de Química, a gente tem bastante coisa para desenvolver. Tranquilo? Beleza? Galerinha, o que você precisa fazer para conseguir essa vaga? Então, agora vem os 15 passos aqui. Primeira coisa, galera, esse é o básico aqui, só que a gente sempre fala e eu vou ressaltar. Você precisa ter tido um bom estudo pré-edital. O que significa um bom estudo pré-edital? É você fechar as matérias na sua totalidade. Isso já é legal. Se você conseguir fazer exercício, revisão, vídeos complementares, você está em um nível altíssimo. Simulados, então, nem se fala. Tá legal? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Esse, na minha opinião, o pré-requisito para você passar na INSS é isso. É um bom estudo de pré-edital, tendo em vista que você teve várias oportunidades de estudar por conta dos diversos avisos que a gente tem falado aqui no canal Dicas do Tomazeta. Faz sentido? É só voltar aí. Tem um monte de vídeo aí. Você bota Dicas do Tomazeta. Se eu botar aí na INSS, vai ver um montão de vídeos que eu falei. Um monte. No mínimo uns 10. Tranquilo? Beleza. Galera, superação. Cara, você precisa se superar. Você viu o plano de estudo? É um plano de estudo pesado. É um plano de estudo difícil, tá? Só que assim, meu amigo, chegou o momento que você precisa dar tudo, tá? Você tem que construir em 2022 para colher em 2023. Então, você precisa se superar. Você precisa fazer o que você normalmente não faz, tá? Você precisa trazer algo novo, entendeu? Aí vem o terceiro ponto, galera. Vontade de vencer, de vencer na vida. De ser diferente, você ter status. Das pessoas falarem, caraca, aquele maluco passou, ele é bom, eu também vou ser bom igual a ele, não sei o quê, entendeu? Tem que ter vontade de vencer, cara. De pegar e fazer esse negócio acontecer. E é agora. 72 dias, meu irmão, suando, suando, estudando pra caramba. Beleza? Vontade de vencer. Letra D vem junto com isso. Engajamento com a causa. Não basta você fazer inscrição, tô de boa, vou fazer a prova. Você tem que se engajar, cara. Você tem que pegar o conteúdo. Pega o material que você comprou. Pega e estuda, cara. Faz-te o melhor. É o que a gente fala na mentoria. Eu faço mentoria direto falando disso. Você tem que se engajar com esse negócio. E é se engajar no sentido de, cara, qualquer tempo que você tem de funilha, você precisa estudar. Você precisa botar esse negócio pra andar. Você precisa fazer a tua carroça voar, parceiro. Não é andar, não. É voar. É voar. Tá legal? Esse concurso vai ser difícil. Tem muita gente boa fazendo esse concurso. Ah, mas uma galera não tem nível pra prova. Tudo bem. Você vai botar um milhão de inscritos, por exemplo. Tá, mas 50 mil são bons. E aí, você vai fazer o quê? 50 mil. Só tem mil vagas. Na verdade, 3.500. Então, se a gente pensar por isso, 46.500 candidatos excelentes ficaram pelo caminho. Você vai ficar também? Então, meu amigo, faz o negócio acontecer. Tá legal? Galera, motivação ao extremo. Ao extremo. Você tem que estar muito motivado toda hora. NSS, NSS. Você vai pro trabalho pensando em NSS. Não que você vai estudar lá. Mas você pensa em NSS. Bola pensando em NSS. Acorda pensando em NSS. Toma banho pensando em NSS. Sai com teu filho pensando em NSS. Vai no cinema pensando em NSS. É esse o... A vibe de concurso, cara. Você tem que botar esse negócio pra andar. Força, cara. Força. Chegou teu momento. Não vai ter concurso na NSS nem tão cedo. O último foi em 2015. 7 anos sem concurso. E a tendência é acontecer isso de novo. Beleza? Força, cara. Foco, fé, motivação ao extremo. Cara, se você não estuda por você, estude pelas pessoas que te amam. Que acreditam em você. Que querem o bem de você. Não é só família, não. Amigos, colegas. Entendeu? Estude por eles. Se pra você tá ruim, estude por eles. Eu sempre mostro essa foto aqui. Tá vendo? Aqui, minha família. Tá vendo? Eu sempre mostro essa foto aqui. Então, o dia que eu estiver estudando por mim, eu estudo por eles. Estudo pelo meu filho, que quer um exemplo. Que quer um pai realizado. Um pai bem sucedido. Até pra eu poder mostrar. O papai é assim. E você vai ser assim também. O exemplo tá sendo dado. Beleza? Tranquilo? Tá? E é aquilo, galera. Aproveitar todas as oportunidades pra estudar. E aí vem as próximas aqui. Galerinha, descansar, feriado. Meu amigo, isso não existe até o dia 27 de novembro. Você vai ter feriado agora do dia 12 de outubro. Esquece. Vai estudar. Na verdade, você não esquece, não. Você aproveita estudando. Vai ter feriado em novembro. Você vai ter duas feriadas. Já 12 de outubro. Esquece esse negócio de feriado. Tu tem que estudar, cara. Tu tem que estudar. Aproveitar. Se você conseguir estudar 10 horas por dia, tu estuda. Eu sei que é difícil. Tanto é que a minha grade é de 6 a 8. É uma grade boa. Não é tão pesada. É assim. É pesada. Vamos ser sinceros. Mas é uma grade que está em consonância com a dificuldade do concurso. Pelo amor de Deus. Tá bom? Outro ponto importante, galera. Apoio familiar. Tá legal? Tem que ter família te apoiando. Eu mesmo aqui em casa. Meu menino fica lá fora enquanto eu faço meus vídeos. Eles entendem. Minha esposa está comigo. E você precisa também ter esse apoio familiar. Senão, não anda. Rapaz, em casa... Quer dizer, até dá para andar. Mas a dificuldade é imensa. A casa precisa ser realmente um lugar que você tenha um suporte familiar. Ou se você mora com amigos. Enfim, tem que ter esse suporte. Não tem jeito. Não só apoio. Para dizer, você vai lá, você vai conseguir, não sei o que e tal. Mas apoio também no sentido de deixar a pessoa para estudar. Tranquilo? Beleza? Galera, acredite sempre. Esquece esse negócio de concorrência. Esquece que vai vir um milhão. Diz que, esquece esse negócio. Faz o teu. Acredita, cara. Acredita. A vaga está lá. Entendeu? A vaga é tua, cara. Vá lá e consegue essa vaga. Acredita. Eu sei que é difícil. Quando eu passei para o concurso da defensoria, galera, só tinha uma vaga. E sabe por quantas pessoas foram chamadas? Uma. E eu fiquei em primeiro lugar. Entendeu? Se eu estivesse pensando, não sei o que, aos céus, eu nem teria feito essa prova. Nem teria feito. Você entendeu? Então, galera, acredite. Você é capaz. Eu falo isso muito na mentoria. Vocês são capazes, cara. Vá lá, faz os negócios acontecer. Na verdade, nem todos, né? Porque tem gente que, infelizmente, entra na mentoria achando que a gente vai ser salvador da pátria. Eu não salvo nada, né? Quem salva é a pessoa. Eu ajudo a pessoa a salvar. Mas eu não posso fazer nada. Quem estuda é a pessoa. Infelizmente, tem gente que não entende muito isso, tá legal? Então, assim, acreditar sempre. Outra coisa, galera. Pense nos seus sonhos, tá? Pense. O que você pode fazer, sabe? Uma viagem, trocar de casa, trocar de carro, ou comprar, né? Fazer uma aquisição, sabe? Proporcionar alguma coisa para a tua família. Uma escola melhor para o teu filho, né? A sua esposa, o seu esposo, o companheiro, sei lá, namorado. Vamos sair, não sei o quê. E você fala, putz, não dá porque não tem dinheiro, não sei o quê. Cara, você passando um concurso desse, a tua qualidade de vida melhora, entendeu? Você vai poder fazer coisas legais, programas interessantes. Pensa nisso, cara. Pensa no seu sonho. Tem até gente que faz caderno de sonho, sabia? É um cara caderno de sonho, não sei o quê. Faça isso, por causa. Tá legal? Vale a muita pena. Como eu falei, galera, o próximo ponto, semear em 2022, escolhi em 2023. Ano velho, 2022. Ano novo, 2023. Você vai chegar em 2023 com tudo, tirando onda. Servidor público federal. Meu irmão, que coisa top. Tu é doido? Olha que legal, cara. Você vai lá, bate a foto. Pensa... Foi o próximo item. Pensa na vitória profissional. Você vai lá, bate a foto. Porra, bota aquela beca, mulherada. Bota um vestido maneiro, entendeu? Você chega e tal, o cara bota lá, você pega a sua canetinha, assina, bate a foto. Tá aqui meu termo, não sei o quê. Bota lá na sua rede social. Pô, passeio e tal, tal, tal. Rapaz, é status, cara. Já pensou num negócio desse? Tu não quer postar alguma coisa em rede social? Tá aí, cara. Olha a tua vitória. Você botar lá no diário oficial, teu nome no diário oficial. Rapaz, é surreal, cara. Um concurso desse, dificílimo. Pensa nisso, sério mesmo. Quando você estiver desmotivado, pensa nisso. Pensa na tua família, cara. Pensa em tudo que você pode ter com esse concurso, tá legal? Outra coisa, galera, pensar na vitória profissional é meritocracia. O concurso é meritocracia, né? Então, você tem esse viés. E assim, galera, pelo amor de Deus, esses dois próximos pontos. Esquece concorrência. Esquece, esquece. Ah, Diego, eu tenho que analisar onde eu vou fazer prova. Meu amigo, você vai analisar em meia hora. Acabou, acabou. Você não cai em prova. Esquece esse treco. Esquece nota de corte. Ah, mas eu tenho que tirar tanta... Meu amigo, sabe qual é a nota que você vai tirar? É a melhor nota possível dentro das suas limitações, dentro do estudo que você fez ao longo dessa preparação. Essa é a nota de corte pra você. Se vai servir ou não, a gente não sabe. A gente não sabe se é uma prova fácil, se é uma prova difícil. Não sabe, cara. Não sabe. A prova de 2015, faz sete anos atrás, o Sebrasp mudou. Todas as bancas mudam ao longo do tempo. Então, assim, esquece esse negócio. Isso não cai em prova. Tá no teu edital? Análise da concorrência. Análise da... Não tá. Então, esquece esse treco. Beleza? E aí, galera? E outra coisa, galera. Se você pensar assim, ah, mas eu vou fazer pra qual cidade? Eu sempre coloco aqui. Faz pra cidade que você deseja morar, viver com a sua família. Entendeu? Lógico, você tem essa questão do interior que você tá percebendo que vai fazer mais sentido. Mas dá uma analisada. Às vezes, de repente, ah, Diego, no interior não. Eu moro aqui no capital, tenho uma família, tenho uns amigos. Faz na capital, tudo bem. Vai ser mais difícil? Lógico que vai. Não tem dúvida disso. Mas faz onde você quer morar, cara. Faz onde você acha, entendeu? Por exemplo, ah, eu moro... Por exemplo, eu moro em Brasília, mas eu acho a Nápoles sensacional. Um exemplo hipotético, entendeu? Faz pra Nápoles. Pronto, acabou. Entendeu? Lógico, a Nápoles tem mais vaga, maneiro e tal, não sei o quê. Mas faça pra um lugar que você fala assim, eu vou fazer minha vida, construir minha casa, andar com meu carro e minha família vai poder morar na cidade X. É essa que você vai escolher pra você fazer a tua prova. Tranquilo, galera? Então, assim, o que eu tinha pra falar era isso. O vídeo até ficou longo. Não é normal fazer um vídeo com essa quantidade de minutos, tá? Mas eu acho que esses pontos eu precisava conversar com vocês e passar tudo que eu acho que você precisa ter pra passar nessa prova. Tá legal, galera? Contem comigo, estou à disposição. Tem Telegram, você pode entrar no Telegram, né? Você pode falar comigo aqui nos comentários do YouTube, tá bom? Então, estou à sua disposição. E se fizer sentido pra você a mentoria, você manda uma mensagem pra mim que eu passo tudo que você precisa pra você conseguir uma excelente prova, né? E vai dar tudo certo. Contem comigo, vou fazer simulados aqui do NSS, com certeza. Acompanhe aqui no canal, tá? Ative o sininho e a sua inscrição, sem dúvida, vai fazer bastante diferença também. Tudo de graça, tá bom, galera? Vídeo aqui é tudo de graça. Se vídeo é de graça, eu não vou tirar ele do canal. Você pode ver quantas vezes você quiser. Tranquilo? Galera, um abraço, até a próxima, fui!